Cê liga e manchete, sobe pra tirar uma lomba No clássico passado cês levaram muita comba E nunca tem vergonha, essa torce da modinha Bota a cara pro CV, nós faz você andar na linha Isso que faz e desfaz, não vejo nada rapaz Essa torcida é uma piada que nem graça faz mais Não tenho pena de vocês, até 2016 Tá assinada a sua esfera, mas volte sempre freguês O galo fez, do que fez a modiça, ficou babando 1x0, 2x1, olha o CRB ganhando Mas antes disso tudo ainda teve o arrastão A cidade avermelhou, sentido ao trapixão Na mão tem vale o rojão, fico na expectativa Mas se tiver só sossego, eu solto ele pra cima Olha que linda torcida, sou regata e anichão Diferente de vocês que não tem em divisão Sai pra lá, seus cuzão, que esse móio de vadia O PF vem aí pra massacrar, você estudinha Só gata da atitude, que não admite falha Quando é guia de jogo, sempre cola com a raça Representa a minha quebrada, acho que você conhece Sou da comando baixada O terror dos azulete, que fala na internet Que é isso e aquilo, quero ver na hora H Você paga de bandido, se arrepende, eu tá fudido O comando vai cobrar Quem manda ficar no YouTube, rimando nada com nada Acho pouco essas lapadas, vamos dispensar fulano Afinal disso tudo, esse guia é um ser humano Vamos ver o galo jogando, e outra vez ser campeão Lá dentro do Rei Pelé, se reúne os pavilhão A festa vai começar, com direito a mosaico Isso sim que é torcida, é a maior do meu estado Cê liga seus otários, que aqui é Maceió Em qualquer canto, em qualquer bairro Nós somos a maior, eu dei o tempo de T.O Mas agora eu voltei, pra acabar esculachar A porrada mancha gay, estou aqui mais uma vez E não paro de rimar Enquanto eu tiver vida, pra comando eu vou cantar Pode crer, pode pá Tamo firme parceria Vou mandar um salve aqui Os garotão correria Tão aí no dia a dia Se conta tão capiado Bombado, Valdemir, Jaminho e o Gago Andava com a galera Ia pro jogo do galo E no dia lá do clássico No ponto do correio JP levou o pau Que chega ficou vermelho Cadê os seus parceiros? Covarde, fila da puta A carreira foi tão grande Que a perna bateu na bunda Os viado e a puta Fica tudo nos tirando Mas quando o bonde passa Fica tudo em um pião A comando, comandando Vinte e dois anos aqui CRP até a morte E comando até o fim Eu sei que você treme Pra maior do meu estado Eu sei que você treme Quando é dia de clássico Eu sei que você treme Quando é dia de clássico Eu sei que você treme Quando vê o galerão Manga da mundi Só nós de novo campeão Pode crer, véi Só o sangue bom, tá ligado? Se liga aí, véi Salva aí, pouquinho Do village Nanás Moisés Lucas Diego Mago Ordinário Macaquinho Salva aí, tá ligado? Peça rapa Mano Playz Gabriel Siri Comandoclete PCCM Tudo Nosso Tem o Dom Márcio Tá ligado? Cleberson Neguinho Pachola Tudo Nosso Aê, Mil Graus Tem um Junto Tá ligado? Molequinho Tijão Tá aí Tamo junto Aê, família Tudo Nosso O Salva aí também Tá garotona do PF A Lila Tá ligado? Tijão 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 Tudo Nosso